Eu já trouxe aqui no canal da Worldview o vídeo da Neo ID Studio 6, que é um switcher de vídeo de 6 canais para você turbinar a sua produção broadcast. Mas tem uma coisa que muita gente pediu na Studio 6 e que a Neo ID trouxe nessa nova versão, que é a Studio 6 Plus. Na estética, vocês podem ver que não mudou muita coisa. A única adição no corpo desse aparelho é uma porta traseira que conecta direto ao computador. Dito isso, vocês já devem ter na cabeça o que essa aqui faz de diferente da Studio 6 Clássica. Essa aqui tem uma placa de captura interna. Então, modos de operação, todo modo de operação, a gente mantém do vídeo da Studio 6 Clássica. Então, após essa introdução, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Mas falando na parte estética, é só isso que vai mudar entre a Studio 6 Clássica e a Studio 6 Plus. Tirando a Studio 6 Plus, a gente também tem uma versão para você que faz locações, para você que faz trabalhos mais externos, né? Que não mantém o estúdio fixo, que é a Studio 6 mais monitor. Mas depois eu falo desse aqui para vocês. Vamos lá fazer primeiramente o unboxing da Neo ID Studio 6 Plus. Vocês podem ver que o pacote continua o mesmo, né? Vem com a maletinha, muito bem embalado. A Neo ID tem esse cuidado de fazer um produto que tenha um ótimo serviço de pacote, né? Então, a gente tem aqui um unboxing bem bacana para fazer para vocês. Na parte superior ficam os cabos, né? Então, aqui, ó, a gente tem um velcro que a gente solta e aqui tem os cabos, tá? Cabo para conectar a energia. A gente tem aqui um cabo USB tipo C e USB 3.0, tá? E aqui mais dois slots que a gente pode tirar e colocar outros cabos se a gente precisar, tá? Como HDMI e por aí vai. Agora, a gente tem o Studio 6 Plus propriamente dito. Ó, vou mostrar aqui para vocês que a única diferença é essa porta USB tipo C que sai na parte traseira aqui do switcher, né? O resto continua igual, né? O modo de operação também é o mesmo e a placa continua lindíssima. Uma placa aí que é muito fácil de estar utilizando. A Neo ID fez aí realmente um switch de vídeo bem singular aqui para o mercado. Ela tem todas as funções que você vai precisar para fazer uma ótima produção broadcast. Então, fiquem aí agora, né, com o vídeo de operação da Studio 6 Clássica, que também serve para Studio 6 Plus. Bom, como eu disse para vocês, essa aqui é a Neo ID Studio 6 Plus. Vocês podem ver que na estética ela é idêntica à Studio 6 Clássica, com a adição, é claro, da porta aqui, ó. USB tipo C na parte traseira. Como eu disse, então, Studio 6, seis canais, quatro SDI, dois HDMI. Caso você tenha, né, mais câmeras HDMI, você pode estar utilizando um conversor para transformar de HDMI para SDI e utilizar aqui as portas SDI, tá? Ela é totalmente plug and play. Uma vez que você pega aquele cabo que vem incluso, né, USB tipo C para HDMI 3, USB 3.0, você pode estar utilizando essa placa aqui no seu computador com o seu VMIX, com o seu OBS ou qualquer programa que seja compatível com uma webcam. E além das várias entradas de vídeo, você também tem entradas para áudio analógico, sendo RCA e P2. Então, se você tiver um microfone e quiser sincronizar o áudio desse microfone com o vídeo que está sendo exibido, você pode fazer isso com essa mesa também. Mas se você também quiser, você também pode estar utilizando o áudio embutido da sua câmera. Você tem a opção de multiview em SDI e HDMI, então você pode ter um melhor controle das cenas antes delas irem para o ar. E se você quiser saber qual câmera olhar, você tem uma entrada para o TALY, né, que é aquela luz que fica em cima da câmera para indicar qual câmera está no ar. E se você tiver múltiplas câmeras e elas não tiverem a mesma resolução, não tem problema, você não vai precisar comprar nenhum tipo de conversor, nenhum tipo de aparelho, tá? Porque ela vai pegar esses múltiplos sinais e transformar num sinal só dentro dela mesmo, né? Ela não vai precisar de nenhum aparelho externo para fazer isso, o que é um ponto muito positivo. E essa placa também te oferece o Picture in Picture, muito importante para você que oferece libras na sua transmissão, né? Que aí você pode estar colocando duas imagens numa mesma cena. E aí tem a entrada de LAN. A entrada de LAN não é feita para você controlar a mesa, tá? É só para fazer o upgrade de firmware e também ajustar o relógio interno da sua mesa. Agora eu estou com o setup aqui completamente montado, tá? Nessa câmera aqui eu tenho uma câmera em SDI no Monod, eu tenho uma câmera em HDMI aqui na minha frente e outra câmera em HDMI ali atrás, tá? Na minha tela aqui eu tenho o painel do OBS, né? E aqui nessa TV aqui eu tenho o Multiview para ter uma prévia de todas as câmeras e também dos efeitos que eu posso estar aplicando nessa transmissão, tá? Além do Picture in Picture, eu também tenho outras opções para deixar minha transmissão cada vez mais profissional. Por exemplo, se eu quiser fazer um mix de uma cena e outra, eu posso estar fazendo, tá? Vou até trocar aqui a cena para vocês terem uma noção, tá? Posso fazer um mix de uma cena e outra ou posso fazer via fade também, tá? Vocês podem ver que eu estou fazendo manualmente, mas se eu quiser fazer automático é só apertar o botão aqui que ele vai fazer automaticamente para mim. Assim como o corte, o cut, ele faz automaticamente para mim. Posso também dividir a tela, né? E eu vou utilizar esse recurso, dividir a tela, para mostrar outra coisa para vocês. Agora eu estou com a tela aqui dividida para mostrar para vocês o menu do próprio switcher, tá? Para navegar por ele, você só precisa girar esse dial e aí parar na opção que você quer e apertar o próprio dial para selecionar a opção, beleza? E como que eu liguei esse switcher aqui ao meu computador? Como eu disse para vocês, é só conectar o cabo que vem incluso, né? USB tipo C no seu computador. E uma vez que você conecta, você pode já utilizar a sua Neo ID Studio 6 Plus no seu computador com o seu OBS, EV Mix ou qualquer programa que tenha aí o suporte a uma webcam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse produto. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar o comentário perguntando, tá? Eu também vou deixar na descrição um link para vocês conhecerem mais sobre ele. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Não Necessibility P 에�word M trade- metabolism Não Necessibility Não Necessibility Não Necessibility Não Necessibility Obrigado.